No domingo, a stablecoin AUSD, e para quem não sabe, essa stablecoin pertence à rede Akala, que é a principal stablecoin nativa do sistema da Polkadot, funcionava corretamente fazendo o que as stablecoins fazem, que é, em outras palavras, ter o seu valor atrelado ao dólar. O seu DeFi também funcionava como deveria e tudo estava de acordo com a programação, até que um usuário observou algo estranho. E após interagir com o pool recém-criado no par IPTC barra AUSD, ele percebeu que uma quantidade grande de AUSD foram criados e distribuídos para sua carteira, fazendo com que ele se tornasse um bilionário. Em poucos minutos, mais de 1 bilhão e 300 dólares em AUSD tinham sido criados, levando a stablecoin a uma queda de 99% no seu valor. Mas será que esse é o fim da stablecoin AUSD? Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. E o segundo link é referente ao robô de operações que pode ser configurado na Binance. Vamos ao vídeo. Meus amigos, nessas últimas semanas, eu acredito que pessoas que estavam mais habituadas com falhas em outras stablecoins como AUSDT e AUSDD podem ter pensado nesse momento. Mais um espiral da morte em mais um stablecoin descentralizado. Mas o que ocorreu foi bem diferente. A stablecoin AUSD nativa da plataforma de finanças descentralizadas, a Kala, desenvolvida na rede Polkadot, está recuperando a sua paridade com o dólar após uma votação feita pela comunidade para destruir 1,9 bilhões de tokens. Esses tokens foram emitidos após uma exploração de um erro de configuração em um dos pools de liquidez da Kala. E quando os invasores aproveitaram a falha, a emissão em massa da stablecoin fez o seu valor despincar. O token perdeu a paridade e reduziu seu valor em 99%, chegando a zero no domingo. Mas desde então, a stablecoin disparou 9.939% nas últimas 24 horas e agora está sendo precificada em 90 cents, de acordo com dados do site Coingeco. A recuperação aconteceu em meio a um novo esquema de queima, no qual a comunidade da Kala votou nesta segunda-feira. O evento de queima ajudou a AUSD a recuperar o seu lastro ao dólar rapidamente. E em um segundo relatório de monitoramento, quase 99% das AUSD erroneamente criadas que continuaram na Kala foram queimadas das carteiras dos invasores. 1% das stablecoins restantes foram convertidas ou movidas para outras parachains, blockchains individuais da rede da Polkadot. E a equipe ainda está no processo de recuperá-las. E pessoal, apesar de reverter a emissão em massa da AUSD, muitos na comunidade Akala compartilharam preocupações sobre a capacidade do projeto em pausar a parachains em meio ao caos. Visto que uma parachains é uma blockchain independente desenvolvida na Polkadot, que é interoperável com qualquer outra parachain na rede. Infelizmente, o problema foi identificado de uma forma rápida e, através de uma votação de emergência, a atividade da Horizon foi paralisada, retendo 99% dos AUSD, impedindo um contágio de todo o ecossistema da Akala e da Polkadot com inúmeras stablecoins sem pegar. E tudo isso foi resolvido em cerca de 8 minutos, o que demonstra uma grande competência da equipe. E eu concordo que seja algo bom solucionar o problema que afeta os usuários comuns e não permitir que hackers se safem com algo. Mas o problema é que eu não quero ver uma proposta que pegue o meu dinheiro ou de outro usuário comum via votação por uma galera aí, vendo essa medida como uma faca de dois gumes que, na minha visão, foge completamente do sentido da descentralização. E você, comenta pra gente o que você achou da atitude dos desenvolvedores. Muito obrigada por terem assistido, deixe o seu like nesse vídeo e até mais!